Música E essa é a hora que começou, né, Fih? Ligue os canhões e metam lá! Olha lá, galera! Rapaz, é gente demais, Fih! Agora começou, viu? Agora começou! Música Oxe, eu já ia sair da frente pensando que era uma coisa aqui. Boa simbora, agora tá todo mundo alucinado! E galera aqui? Eita, agonia do caramba! Agora corre! Misericórdia! Oxe! Olha aí, rapaziada! Primeiro passou o presidente, a rapaziada lá, o pessoal de segurança, aí depois vem a galera do motoclube que iniciou... Olha aí, ó! Oxe! E agora misturou! Eita, misericórdia! Tem um menino ali! Menino terrível! Eita, misericórdia! A gasolina é hoje! Olha a rocão ali! Vou atrás da rocão! Fica com ele, Bocê! Vou parar de falar! Acho que aqui é o limite! A rocão não deixou ninguém passar! Deixa assim, deixa, deixa não! Bora ver, né? Olha, encostando! Vixe, não passe não pra não levar pra oi, viu? Vamos aqui do lado arrocando, assim! Vou pegar uma motinha melhor! Vamos lá! Agora vai! Abriu a porteira! Uhul! Chega! Esporbião! Tudo inscrito no canal! Acho que agora ela pode ir! Eu vou pegar essa brincadeira! Eita, misericórdia! Eita, misericórdia! Eita, misericórdia! Os caras vão acabar batendo aqui na polícia. Agora tá falando do outro lado pra ver eles aí, ó. Olha aí, ó, do outro lado, do meu lado esquerdo aqui. Você vai aguardar pra gente ver? Cadê o homem? Acho que vou parar aqui pra ver. Olha aí, ó. Olha aqui, meu amigo. Meu irmão. Faltou meu amigo Cássio, que é a segurança dos homens aí. Ai. Olha, simbora. Olha o cara que perde pra todo mundo. Simbora, meu amigo. Agora sim começou a motocicleta, né? Depois de duas horas de atraso. Era pra sair de ontem, já é 10. Olha os homens ali, filho. Nossa. Fica comigo pra você não perder nada. Parroca, eu vou correr o colar. Olha aí, gente, cara. Selva. É, os caras não deram moral, não. Eu queria colar na rocão ali, meus filhos. Olha o cara pulando. Eita, a bandeirinha caiu, tira. A bandeirinha tá cara. Olha, colei aqui na muvuca. Olha, não é sobre armas, é sobre liberdade. Pois é. O povo armado jamais será subjugado. O que foi? O que foi? O que parou? Parou por quê? A rocão aqui parando. Vai da frente, tio. Eita, a rocão. Sim. Bom, como eu não sei quem é, eu vou ficar calado. Olha a polícia. Para tudo ali a rocão. Chegar mais perto dele não. Mano, é um... Olha, filho. Ah, a galera que tá aqui, ó. O pessoal da rua. Os transeuntos. Eita, não vou ficar buzinando não, meus filhos. Olha que moto, mano. Olha aí, parou na máquina. Porra no buraco. Para no derrubo. Essa é o bichão aqui, ó. Partiu, bateu, é gol. A parte ruim é ficar andando em primeira, né, meus filhos? Essa é a parte muito ruim. Não dou de doido não, que você não é polerinha de carro, não. Só bota. É só bota. Rádio, rádio, rádio! Eu só queria saber o que estava acontecendo. Mano, esquentou! Meus braços estão queimando aqui, filho! O negócio é colado na rocão aqui, ó. O negócio é colado na rocão. O negócio é colado na rocão. O negócio é colado na rocão. Olha os caminhoneiros aí, tocando derrubo. O negócio é colado na rocão. O negócio é colado na rocão. O negócio é colado na rocão. Com certeza não dá pra ver, mas vai lá pra frente que é difícil pra caramba. O negócio é colado na rocão. 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 Olha lá, Nessi, não sei se dá pra ver daí. Só acho que cabecinha verde ali, ó. Ixi, anda, anda. Ixi, Ixi, Ixi. O tio mandou a polícia ir embora. Mano do céu, eu tô ali. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, Ixi, Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. Ixi, 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 Ixi. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL